Música A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia da República de Portugal nesta terça-feira é alvo de manifestações nas mediações do prédio que abriga o parlamento português. A data escolhida para recepção ao chefe do executivo brasileiro, o feriado de 25 de abril, causou controvérsia no país europeu. O esquema de segurança da região foi reforçado e foram instaladas grades de proteção para coibir confrontos. O efetivo de policiais atuando na região não foi divulgado. A manifestação contrária a Lula foi convocada pelo partido da direita português, o Chega. Os manifestantes entoam frases como Não vai ter picanha e Lula ladrão seu lugar na prisão. E mostram cartazes e bandeiras. Música 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 Música